Oi gente, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer um pano de prato com barrado duplo, tá? Vou te mostrar aqui os materiais que eu vou utilizar. Eu já estou utilizando um pano de prato pronto. Eu acho muito mais rápido e muito mais prático do que você comprar a saca e fazer o pano de prato. Eu acho que se você comprar ele pronto, é mais rápido de fazer e não sai tão caro não, tá? Vale a pena comprar ele pronto. E a única coisa que eu fiz foi escolher uma das bainhas e cortar aqui, ó. Tirei a bainha fora porque eu acho que fica mais fácil pra gente colocar o barrado, tá? Então um dos lados, uma das extremidades menores, eu tirei a bainha. Então um pano de prato e pra fazer o barrado duplo eu sempre utilizo dois tecidos. O que eu fiz? De altura ele tem 15 centímetros e de comprimento ele tem a largura do pano de prato mais uns dois dedinhos de cada lado pra uma margem de bainha, tá? Então ó, a largura mais dois dedinhos. E de comprimento 15 centímetros. E eu escolhi dois tecidos, tá? Diferentes pra ficar mais bonitinho. Um poá e um galinha. Fora isso, você vai utilizar um tecido pra fazer um laço. Eu sempre gosto de fazer um lacinho. Eu sempre gosto de fazer um lacinho, eu acho que fica bonitinho e dá um complemento legal ao barrado. E daí o que acontece? Eu vou usar as mesmas duas estampas. Galinha e poá, tá? Daí um é pra fazer o laço e outro pra fazer o tecido que fica no meinho do laço, sabe? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser juntar os dois tecidos que eu vou querer usar pra fazer o barrado, tá? Então eu vou costurar os dois juntos. Mas antes, eu vou primeiro montar aqui como que eu vou querer costurar, tá? Qual parte vai ficar em cima e qual parte vai ficar embaixo? Eu vou querer o galinha em cima, porque eu acho que o tecido em cima sempre chama mais atenção. E como eu tô fazendo um kit de galinha, o tecido em cima vai ser de galinha e o poá embaixo. E outra coisa, pra fazer o laço que vai ficar aqui, o laço eu sempre faço na cor do tecido de baixo. E daí o meinho do laço eu faço com o tecidinho de galinha, assim. Então, digamos que essa será a montagem, tá? Então eu já escolhi o laço que eu vou usar, tudo pronto, tudo certo. A gente vai começar costurando os dois tecidos, tá? Então, ó, vou juntar certo com certo, direito com direito, tá? Se você quiser, pode alfinetar e costure. Se o seu tecido tiver, digamos que uma direção no desenho, cuide muito bem pra não colocar e não costurar de cabeça pra baixo. Então a minha galinha ali, ó, tô cuidando pra não deixar ela de cabeça pra baixo, tá? Que a gente vai juntar e passar uma costura reta. Pronto, barrado duplo, pronto. Agora a gente vai costurar isso daqui no pano de prato como a gente faz um barrado normal. Ó, eu sempre boto o pano de prato do lado certo, ó. Com a parte que eu cortei aqui pra baixo, vou pegar o meu pano, o meu barrado, né, pro pano de prato. Vou vir aqui e vou colocar ele como se ele tivesse já costurado, sabe? Ó, monto ele aqui. Então é assim que ele vai ficar. O barrado aqui, ó, do lado certo pra cima, tecidinho do lado certo pra cima, os dois com certo pra cima. Daí o que eu faço? Eu venho aqui, ó, abro ele, ó, vai ficar assim, né? E daí, depois de abrir ele assim, eu trago ele, ó, junto aqui, ó, e levo ele para trás. Assim que vai ficar a montagem final para a costura. Então, qual que é a montagem? É o lado certo sempre pra baixo. Então, ó, tá o pano de prato com o lado certo pra baixo e o barrado com o lado certo pra baixo. Junto aqui bem as duas extremidades, sempre deixando, ó, a margem de costura. Aqui a gente alfineta e passa uma costura reta na máquina. Bom, agora já tá, ó, costurado. Coloquei o pano de prato com o lado certo pra cima. O barrado, ó, a gente só joga lá pra cima e aqui a gente vai endireitar pra já fazer a bainha. Nessa hora aqui, eu sempre levo pra passar. Eu passo bem aqui, ó, no vinco dessa costura. Dobro ele aqui, passo bem aqui, ó, pra costura ficar certinha e o pano de prato não ficar sobrando. Aí outra coisa que você também já vai fazer lá na hora de tá passando ferro é fazer as bainhas. Ó, você vai pegar o tecido, dobra o tecido pra dentro, passou o ferro. Dobrar o tecido pra dentro, tecido que tá sobrando e passar o ferro. E aqui em cima também, você mede cerca de um centímetro, dobra e passa o ferro. E daí depois que você dobrou, passou o ferro, já coloca o alfinete, já pra não sair mais do lugar. E vai ficar assim. Nessa hora que você já tá passando no ferro, né, pra ficar bem certinho, já faça o mesmo com o tecido que a gente vai fazer o laço. Ó, aqui eu tô usando um tecido de... é sempre retalho, tá? 20 centímetros por 13. O que que a gente vai fazer? Lado certo pra cima, dobrei uma vez e dobrei outra. Passa o ferro e depois a gente vai levar na máquina e costurar as laterais. E daí o tecidinho pra fazer a parte ali em cima do laço, né? Só pegar, ó, um tecido... aqui eu tô usando de 7 por 15 e eu vou dobrar pra dentro e depois eu vou dobrar de novo, tá? Também passa bem. E esse é que a gente não vai nem costurar. Acabei de passar todas as peças, ó. Passado. Esse aqui também. E aqui já passei e alfinetei também, ó. Tudo com alfinete certinho. Agora é só levar na máquina pra costurar. O que que a gente vai costurar? Aqui no pano de prato eu vou fazer as três costuras. Começando aqui, costuro reto, lá e aqui. E nesse daqui eu costuro uma costura aqui e outra costura aqui. Bom, agora, ó, o pano de prato já está costurado. Pronto. A gente só vai fazer o lacinho pra colocar em cima. Também já tá costurada as laterais. Só coloco a minha mão aqui dentro. Sempre, assim, ó, nas pontinhas, você vai empurrando bem. Pra ficar bem certinho, assim. Ele ficar bem retinho. Feito isso, é só dobrar ele, ó. Eu dobro no meio. Depois de dobrar no meio, eu puxo de novo e de novo. Daí você vai dobrando, fazendo quantas dobras você quiser. Feito isso, eu pego aquela tirinha que a gente também cortou, né. Boto aqui, puxo assim e o lacinho vai ficar assim. Olha que fofo. Esse resto aqui eu corto. Corto mais ou menos aqui, ó. Deixo uma partezinha. Porque é bom ter uma margenzinha, ó, pra você poder dobrar, né. Daí é sempre bom conferir, ver se ele tá bem no meio, certinho. E eu também gosto de pregar ele bem no meio do pano. Então, o que que eu faço? Dobro, marco bem o pano aqui, ó. Tá aqui a marca. É aqui que eu vou pregar o lacinho. Na costura e bem no meio. Eu não gosto nem de colocar pra baixo e nem pra cima. Bem na costura. E aqui eu só vou levar na máquina de novo. Você também pode costurar na mão. E eu faço aqui, ó, o quadradinho bem certinho. E pano de prato. Pronto. Olha que fofura que ficou, gente. Muito fofo. Pra você que já faz o pano de prato normal. Se você não fez ainda, eu tenho um vídeo aqui no canal. Eu vou deixar no box de informações. Como fazer o pano de prato normal. Com barrado simples. E esse é com barrado duplo. Espero que vocês tenham gostado. É uma ótima dica pra você usar os tecidos que você tem. Às vezes até retalho. E fazer algo diferente, né. Mudar um pouquinho. Esse paninho aqui eu vendo de 15 a 20 reais. Depende de quanto que eu paguei no pano de prato. Ou a quantidade de tecido que eu boto. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal. Porque toda semana nós temos novos vídeos de artesanato. Um grande beijo. Deus te abençoe. Muito sucesso.